Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 6 de fevereiro. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado das inscrições do programa Universidade para Todos. Mais de 214 mil bolsas de estudo estão sendo oferecidas neste semestre. O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais em faculdades particulares, de acordo com o desempenho do estudante no Enem, e leva também em conta a situação socioeconômica da família do candidato. Todos os detalhes estão em siteprouni.mec.gov.br. E vamos agora ao Ministério do Trabalho, porque hoje tem reunião do Conselho Curador do FGTS. Mara Kenup está lá e traz ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Mara. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. O Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, da reunião do Conselho Curador do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O colegiado se reúne a cada dois meses com o objetivo de decidir ações sobre a utilização dos recursos do FGTS. Esse Conselho Curador é formado por representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo federal. O colegiado é presidido pelo Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e cabe a esse Ministério, entre outras coisas, fiscalizar o recolhimento das contribuições. Como nós dissemos, a reunião começa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, e nós estaremos aqui para acompanhar. Volto com você, Renata. Obrigada, Mara. A gente acompanha por aqui. Bom trabalho para você. E ainda falando sobre trabalhadores, um sistema do Ministério do Trabalho identifica e bloqueia pagamentos indevidos do seguro-desemprego. A novidade já conseguiu evitar o desperdício de 54 milhões de reais. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro. Ele foi criado em 1986, inspirado no modelo europeu, e assegurado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito à proteção social do trabalhador. Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos. E para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro, vem sendo usado um novo sistema antifraude, que vai aumentar a capacidade de identificar requerimentos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Até o momento, mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos foram bloqueados em todo o país. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017 a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. É dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do seguro-desemprego, dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do abono salarial, dar sustentabilidade ao fundo para cumprir a sua finalidade social, investimentos em habitação, infraestrutura, saneamento e manter os ativos de uma forma saudável e sustentável, porque essa poupança pertence ao trabalhador. A ferramenta fará integração entre bancos de dados de diversos órgãos federais. A plataforma constrói trilhas de busca que analisam os pedidos do seguro-desemprego. Tudo é acompanhado digitalmente, desde o momento em que o trabalhador começa o processo, quando a informação passa pela Dataprev e pelo Ministério do Trabalho, até o pagamento do benefício pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal e quem tiver o seguro-desemprego bloqueado recebe um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados nas fraudes. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.